E a galera que já vem agora tá curtindo, vai entrar Vem dançar, vem lá, vem Vem, vem, volta aí, mexida Baby Sobre a minha idade Não importa Baby Pode ver a pereca, gosta Pra você me lembrar de uma vez E vou te brilhar e me desistir Essa é a cena, senta, senta, senta E esse pé é aqui por você Essa é a cena, senta, senta, senta E esse pé é aqui por você Será que é a cena, senta, senta Galera, gente, não viu? Vamos lá, galera E esse pé é aqui por você Baby